Bom, é isso aí pessoal, aqui estou de novo agora com a camisa do Abustein, bom, e é o som da mesma banda, né, estou aqui de novo no meu quadro, quando eu subindo porcareta, mas ficou muito mais rápido, porque ele virou lá uns 4 minutos e tanto, mas que ninguém vai ter fato pra assistir, bom, estou no meu quadro de novo, como vocês podem ver, Eu esqueci de mostrar as porcarias, né, então vai ser o vídeo do meu quadro, parte 2, bom, pra quem me conhece, por exemplo, a Ana Flávia, né, que nas férias passava até 5 horas da manhã comigo, eu dizia que o meu quadro vivia com abelhas, né, bom, antes de eu contar uma história, eu vou botar mais uma música aqui, da, bom, vamos lá, vamos lá, vamos aqui nas minhas músicas, hum, cadê, bom, Eu vou escolher uma música aqui, né, pra nem ver uma pasta grande, então vamos escolher aqui uma música super foda, isso aqui é só música do Abustein, então vamos escolher uma música aqui foda, vamos botar aqui, bom, essa música é foda, vamos lá, Bom, voltando, como eu tinha dito, pra quem me conhece bem, por exemplo, a Ana Flávia, que passava as férias nas férias pra ficar comigo até umas 5 horas da manhã, eu dizia que o meu quadro vivia com abelhas, né, bom, Ana Flávia, veja, as abelhas vinham daquele poste lá, onde tem aquela luz lá, bom, não consigo dar zoom, mas tudo bem, Elas vinham daquele poste, bom, enfim, lá não tem muitos agora, tem umas 2 anos, enfim, a gente já chamou os bombeiros, mas só que os caras não vêm, bom, e pra não ver que eu estou mentindo, vejam aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é o que eu matei, enfim, mas não interessa a vocês, né, bom, eu vou andar por aí mostrando a possível da minha casa, bom, Eu vou mostrar uma coisa aqui, que eu tenho até vergonha de mostrar, aliás, eu não vou mostrar, não vou mostrar, porque eu sei que eu não me sugeri, então tudo bem, bom, ao som dessa música perfeita, Night High, que tocaram no show, eu vou mostrar mais uma coisinha, mas é um caso, eu acho, bom, Tem uma falta do que fazer, né, mas, já que eu não tenho o que fazer, vamos postar, eu venho de tudo, bom, eu estou aqui no meu MSN, vou ver o Cassio, ele conseguiu tocar, Mr. Crusper que sou eu, ninguém fala comigo, mas eu vou falar com alguém aqui, vamos ver, Eu vou falar com... com o Podolsky, com o meu grande amiguinho, o Lucas Podolsky, veja aí, Então eu, meu amiguinho, o Lucas, que vai batalhar, uma foto que eu recebo do Crest, e aqui sou eu, bom, vamos esperar a resposta, Eu vou falar, porque eu estou filmando isso, vamos ver qual vai ser a reação dele. Vamos esperar a resposta deles. E quanto isso eu vou falar, enfim, vamos ver. Ele ficou abismado, ele está respondendo. Esse é o meu amiguinho, meu Lucas, meu Lucas. Enfim, esse vídeo já está saindo mal com o esperado, vai ser grande pra caralho. Bom, vamos ver. Estou aqui pra fazer besteira mesmo, cara. Olha o som do lifestyle. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ele aí. Estão falando comigo. É o meu amigão Eric Antigão, Ana Maria Tereza. Meu amigão Eric, estudou comigo Ana Maria Tereza em 2004. Bom, já se vão muito tempo de vida, né? Então eu vou terminar essa porcaria porque... Eu não sei nem se eu posso que isso hoje, mas talvez eu possa, tá? Bom, eu estou sem minha guitarra aqui, porque ela infelizmente está na casa do meu avô. Então, eu acho que... algum dia eu... vocês me verão tocar. Ah, e até uma coisa pra mostrar aqui pra vocês. Bom, depois eu esqueci, né? Isso aqui é onde eu faço o meu curso, né? Prepara e tal, né? Eu acho meu cabelo aqui grande pra caralho. Não sei se vocês vão gostar, mas... Não gostou? Foda-se. Se gostou? Diga lá embaixo que gostou. E aproveita e promove, né? E... Se inscreve lá no meu canal. Só tem porcaria. Porcaria não. Espera aí. Amnstein não é porcaria. Mas tem uns vídeos mais porcaria aí, do tipo... Eu cantando onetez. Tocando sônia. É claro. E... Como é que eu posso dizer? E tocando do rastro, né? E simplesmente, ó... Um hincho, mas... Tudo bem. E a cerveja acabou. Então... Tem gente falando comigo já. E eu vou inserir essa porcaria, porque eu tenho que dar atenção ao meu povo na minha cena, né? A música tá acabando já. Só isso significa que já foram mais de seis minutos de vídeo. Né? Então... Olha... Tá terminando essa porra. Foda-se. Haha. Uh!